Na verdade, alguns atletas estão descansando, aproveitando o período de férias, outros já voltaram aos treinos e outros estão aproveitando a tietagem da galera, principalmente medalhistas. De volta para casa, Augusto Aquil, Japinha, visitou as crianças que praticam skate na pista do ginásio Tarumã, em Curitiba, nesta quarta-feira. E ele estava acompanhado de outro destaque na Olimpíada de Paris, Luiz de Cine. Quando o atleta participa de uma Olimpíada, ele só pensa em uma coisa, conquistar uma medalha para o país que representa. Não foi diferente com Augusto Aquil, o Japinha. De volta à cidade de origem, após a conquista do bronze no skatepark e nos Jogos Olímpicos de Paris, o curitibano de 23 anos foi até o ginásio de esporte Tarumã, na capital paranaense, celebrar o mérito. Já Pinha, além de ser ovacionado pelas crianças que fazem aulas gratuitas no espaço do governo do Estado, também sentiu na pele a responsabilidade de ser uma inspiração para os pequenos. O dente é uma realização enorme, saber que eu sou inspiração para muitos jovens. E a mensagem que eu tenho para dizer para eles é que façam o que faz sentido para eles, o que eles se sentem bem fazendo. Independente se for andando de skate, escrevendo um texto, ou compondo uma música, cantando, tocando algum instrumento, o que eu acho que o mais importante é fazer algo que você goste. Se pensarmos em dores e lesões, é fácil afirmar que superação seja sinônimo de atleta. Para o skatista, superar as adversidades ganhou uma ajuda familiar para lá de especial. Imigrante japonês, o avô do atleta, Fumio Takahashi, é acupunturista. Já atendeu atletas como Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi, e ajudou o neto na preparação para Paris. O neto é a minha fortuna, mas ele é o diamante da minha vida, e eu não posso deixar de tratar. Mas eu tinha muito medo de não conseguir terminar. Mas graças a Deus, antes dos dias de partida já estava bom. Mas por segurança, no último dia ainda eu fiz a computadora, e ele não estava sentindo mais nada, falei agora vai. Se não fosse pelo tratamento de eletroacupuntura que eu faço com a minha mãe e com o meu avô, em vários momentos da minha vida eu teria que ficar mais tempo do que o que eu fiquei, afastado do esporte. E graças ao tratamento com eles, eu consegui sempre me manter em condições boas de treino. Outro skatista curitibano, que também foi destaque na Olimpíada, marcou presença no Tarumã nesta quarta. Luíde Cine, bolsista do programa do governo Geração Olímpica e Paralímpica, que ficou em sétimo lugar nos Jogos, falou sobre a emoção de competir em Paris 2024. Foi muito irado as Olimpíadas, foi uma plataforma que a gente nunca tinha andado de skate antes, com aquele número de público, principalmente o público brasileiro, que a gente sentiu mesmo que é o maior do mundo, o público brasileiro, ninguém apoia o esporte que nem a gente no nosso país. Então, estar ali, sentir o carinho todo dessa galera foi muito especial. E, pô, foi irado, a gente conseguiu passar os três brasileiros para a final. Na final, acabei errando na última manobra, mas no skate, assim, se você erra, meio que a sua nota já cai. Mas, graças a Deus, o Japa aí trouxe, conseguiu acertar a volta cravada, Pedro também, e o Japa trouxe para casa essa medalha que significa muito para o skate e muito para a cena do skate de Curitiba, que por muito tempo foi meio considerado underground, né? porque não tinha muito apoio, não tinha muito reconhecimento. A pista do Centro Nacional de Treinamento de Skate foi inaugurada em dezembro do ano passado em parceria entre Governo do Estado, Federação de Skate do Paraná e Confederação Brasileira de Skate. O complexo esportivo de 1.500 metros quadrados conta com pistas para as modalidades Park e Street e recebeu investimento de 3 milhões e meio de reais. O poder público, em todas as esferas, tem que propiciar à população alguma forma de atividade esportiva, entre outras áreas. Obviamente, vamos falar de esporte, né? Então, a importância da construção de uma pista desse nível, né? Que serviu de abrigo aqui para o treinamento da Seleção Brasileira de Skate e ainda que traz resultados, né? Porque Japinha treina aqui, né? Junto com as nossas crianças das escolinhas a gente só tem que entender que fez um bom trabalho, né? A gente está investindo e o atleta está dando retorno para nós que isso é o que vale.